Tá, essa aqui vai ser cabelo de certo, hein, galera. Bora, bora. Tem um Nautilão, mano, quer ir igual, não, Vieno? Vamos igual, vamos igualzinhos. Mano, eu tô indo, eu tô indo. Ai, ai, tá louco. Ih, caiu de boca no bigode. Olha, esse foi o humildinho de deixar aqui, hein, mano. Obrigado, família. Ó as dancinhas dela, agora que eu vou ver as dancinhas dela. Olha, campeão estranho. Ih, a Belvete deles é laner. Tem como explicar as habilidades dela? Tem. Deixa eu pegar nível 2, aí eu te mostro melhor, ó. O W dela é igual o W do Cain, ó. Tuk, levantei. Aí o Q dela é isso, ela dá uns Qzinho nessa direção dessas marquinhas que tá embaixo do meu campeão, ó. Tem uma marquinha, então eu dasho pra esse lado. Fala, Marco, boa noite. É isso, tá ligado? O E, ele é uma maquininha de Delta Attack. Olha lá ele, tá bem louco aqui, eu vou matar ele se ele ficar, mano. Fazer um teste aqui, calma. Queria dar um flash Q nele pra ver se dá. Vou botar uma Morgana, hein. Olha, que filha do mãe. Ele pode fazer isso, Zika? Pode? Não, não. É o lag, né, mano? Esse campo aqui não farma não, velho. Quer dar visão dele? Aqui, aqui, aqui. Tem que dar o toque nele. Folgado, mano. Esse cara tá folgado mesmo, mano. Ele tá cheio assim, todo e todo. Ah, você não consegue passar, né? Ainda não, ainda não. Olha o Brito ali. Parece que o Brito sempre tá sem mana, mano. Sempre que eu olho pra ele. Olha, tem que ajudar o Brito aqui, velho. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem pra cá. O Trinidad tá puto, o Trinidad tá puto, fi. Aham, puto e morto. Mata, mata. Ah, tá, mano. Susto. Boa base, mano. Bonecona Kenzie, 100%, mano. Esse aqui é, de fato, o boneco mais bizarro que a Riot lançou, mano. Mais bizarro. Sossegue, Corre, Corre, Corre. O que tá achando até agora, mano, bizarro, velho. Literalmente. E a build dela é de, tipo, a DC com mata crack. É tipo a build do Viego, na real, tá ligado? E ela ganha muito HP, mano. Ela dá dano, ela cura, ela transforma no outro Arraia. É estranho, mano, tá ligado? E isso, família, aqui no mid? Festa? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Pode fazer o base. Ó, levantei. Ai, morri de dó. Você mata todo mundo, você mata todo mundo. Você mata os três. Pô, eu não matei ninguém, cara. Eu não matei ninguém, família. Ó, Marquinhos. Mas foi porque eu joguei mal ou o quê, família? Você jogou muito mal, velho. Aqui não é você que escolhe o lado do dash, né? Sim, velho. Ou é? Eu escolho, mas não tem como ter todos, tá ligado? Se eu usar pra baixo, aí depois só tem pra cima, tá ligado? Acho que eu não coordenei bons dash, né, mano? Acho que foi isso, velho. Tá dormindo já, Marquinhos? É o sono, família. Tu vem da sua live, uma cheirosa. Manda aquela rosinha na fofura e pede pra ela liberar o caramujo se ela se sentir confortável. Nakarrara, olha o guerreiro aí no meio do vídeo pro YouTube, beleza? A gente tá gravando isso aqui pra soltar pro YouTube. Ele tá vindo aqui pedir pra você liberar o caramujo pra ele. Libera ligeiro, mano, se tiver se sentindo bem aí, né? Claro. Cadê? Nossa. Bem-vindo pra cá, bem-vindo pra cá. Eu tenho ult. Vou abertar. Pode ir pra cima, já. Bora. Ó, chegou minha pitbull. O que a ult dela faz, galera, eu me transformo em outra pessoa, tá ligado? Olha, tô pensando, não. Eu me transformo numa super arraia com a alma de uma outra pessoa e consigo atravessar a parede com o meu Qzinho e dou mais dano. É isso, tá ligado? Em resumo, assim. É isso. Jogou, hein? Agora corre. Levantei. Já peguei o range da skill. Parece que ela vai matar eu, velho. Nem brinco. Até dei exaustei, mano. Mano, ela vai matar eu. Você bota fé que ela vai matar, velho? Falei? Foda, né, mano? Esse boneco, velho. Basicamente, só banda aqui pra frente. É, velho. Esse boneco vai se tornar um permabando, viu, mano? Acho que no final das contas ele vai ficar equilibrado quando a Riot nerfar, tá ligado? Creio eu. O bagulho agora é fazer arauto. Vocês querem real tentar ganhar no arauto, mano? É, vou pegar meu item. Aí nós faz arauto e faz as minhoquinhas na top laner, mano. É isso. Tá, Galinho, quer brotar top, Galinho? Aí nós vai pra onde? Pro mid? Nós vai dar GG top, fi. Beleza, então. Já vai indo, já. Que eu vou ir andando pro top. Ah, se liga, galera. Quando eu pego a alma do dragão com a minha ult. Ó, que que acontece quando eu mato os minions? Ó, galera. Brota esses pequenos minions. Aí agora eu vou tacar arauto. Ai, tá aqui o arauto cedo, mas vambora. Sérgio, ajuda a puxar o egg rápido. Ó, ó. Agora nós vai levar a torre como, mano? Ó, tem que levar a torre rápido. Nossa, tá com muita armadura, não? Nossa, por que que tem que ter armadura na torre? É porque tem cinco players, mano. Tá ligado? Eu tô dando oito de auto-attack na torre, mano. Oito, oito. É GG isso aqui. Cara, que isso, velho? Vou levantar ele, foda-se. Usa tudo nessa caatinga aí. Quero ver se sai vivo, bonecão. Esse aqui é o Fast GG, mano. Fast GG. Já tava ensinando a ganhar flex, meu irmão. Já tava ensinando a ganhar flex pra vocês. É, vambora, vambora. Ó, é o Fast GG, mano. Pegou o arauto, ganha no arauto, mano. Nossa, mano. Não, não vai ter GG, né, velho? É GG, pô. Real que é GG. Se ninguém deles zombar, a gente tá assim. É, cara, é importante, hein? Vai, velho. Torre, torre. Tô batendo nos caras aqui, família. Tem o foco, não, família? Mano, nós levou uma base inteira, mano, por causa desses Azeroth, velho. Que bagulho bizarro, né, mano? Mano, a gente foi até a T4, velho. Isso é muito roubado, não, mano? Todo minion que você farma, nasce essa porra, sim. Mas se eu tiver pegado a alma do arauto ou do battle, só isso. Farm mid aqui, farm mid aqui, farm mid aqui. Tem muita wave? Ó, farmar player, porra. Cuidado, tô solo. Tô solo, mas eu sou bonecaço, mano. Olha isso. Aqui. Pegou, pegou, cara. Você pega, Viena, ou eu vou pro base? Eu vou pro base pegar crack, hein, mano, que agora eu spikei, ó. Oh, oh, oh. Pronto, spikei, galera. Acabou. Pegando a arauto aqui é GG, velho. Bate nele que você bate. Esse horário é pra eu tá indo dormir. Meu Deus! Não! Ah, o cara acabou com a brincadeira. Brateira, mano. O cara que foi pai, isso que ele fez foi pai, ó, mano. Fum! Morgidif, Morgidif. Morgidif. Mano, olha o ataque speed quando se transforma, galera. Que ridículo, velho. Olha o bater na torre, galera. Olha que ridículo. Olha que ridículo bater na torre. A conversa é outra. Ah, meu Deus. Ele tá sem ping, velho. É verdade. Nossa, cancelou o pulo. Que cara bom. Olha, eu bato nele enquanto ele tá invisível, mano. Isso é legal. Ai, se desse tempo de chegar, roubou, hein? Mano, agora de próximo item, galera. Acho que eu faria Guinness, hein, mano? É Guinness e é isso, mano. O boneco fica esquisito, aí. E um bobinho falando no chat que o champ era ruim. Mano, o campeão não é ruim. Ele é estranho só, tá ligado? Ele é... Tenta definir esse campeão em uma palavra, galera. Isso aí que vocês estão só observando. Não, defina o campeão em uma palavra. A minha palavra é bizonho. Bizonho. Eu sou mó bom de nautilus, velho. A palavra é Nova Era do LoL. Nova Era do LoL, medonho. E a sua, Viena? Magnífico, mano. Ai, que ridículo. Receba. Receba. Ridículo, esquisito, tinhoso. O cara falou tinhoso. Eu estava escondido. Mano, eu achei tudo da hora. Eu achei tudo da hora. Ele é escorregadinho, mano. É um peixe, mano. Tipo, é diferentão, tá ligado? É o boneco bizarrão que os caras pediam, pô. Montaria do Tibia. Como é que é salando o Bara? Sai, sai, sai. Tchotankar, tchotankar. Lulu, shit. O Bara realmente está mais difícil, mano. Mas não é aquelas coisas, não. Vamos dar B e bot. Vamos pegar aquela do bot, porque dá para destacar o Wave, tá ligado? Defende um lá, será ou não? Ai, ele está com a Arautóquia. Não, volta, família. Volta, família. Volta, família. A casa caiu. Mano, será que se eu pegasse a alma desse cara, eu vou perder o Zezerotezinho? Isso que eu fiquei com medo de pegar. Perde, galera. Perde, né? Nossa, ainda bem que eu não peguei, então, mano. Se vier um Pio aqui, mano, no top, humilde. Nós faz um V9, mano. Mano, olha o exército, família dos peixes, mano. Só a Stilapia. É mesmo a Stilapinha, mano. Ah, é, parece aquele negocinho que sai do pinto. Como? Oxe, Galinho, por que está saindo do seu pinto aí, mano? Que isso, família? O teto, galera! Olha eu batendo na atoa aí, galera. Que medonho. Olha isso aqui. Fala se não é medonho a palavra. Antijogo? Relaxa, mano. Relaxa que o Singed... Relaxa que o Timo põe cocô no chão, né, mano? Enquanto o Singed te dá dedada. Pô, estão agindo de cobrar. Vamos cobrar, na moral. Oh! Como o Bofá tem 4 dash, mano, mas a Gwen tem dash também. Ela dá slow, não dá, mano? PIE! Cobra, cobra. Não vai matar o Brito assim, não. Penta, dá TP no top. Oh, vou bater na torre, ó. Se liga. PIE! Olha lá. What the fuck, velho. Oh, pega o monstro. Que isso? Uh! Será que vocês deixaram eu tentar solar Barron? Que isso, Dança. Vou pegar o cara pela porta. Oh, olha o Telo roubando. Olha o Telo roubando. Matei ele. Eu parei de bater. Eu parei de bater. Eu percebi que eu ia roubar. Você viu, Erkin? Agora, pra ficar mais legal ainda, eu vou lá no bot e vou estacar o exército, mano. Vamos lá. Deu IK no Barron. IK, mano. Matei muito rápido. Eita. Olha o duelo dos gigantes. Vamos ver qual que tá mais forte. Não. Não! Perdi o exército. Não, perdi não. Uai, galera, quem que falou que perdia, caralho? Porque é a Belvete, né, mano? Perdi não, caralho. Será que é porque é a Belvete? Você matou a Belvete? Será que é porque é a Belvete? Ah, deram GG. Que isso? Mano, esse boneco, ele é um Malzahar. Ele é um Zezerot. Ele é um Kayn. Ele é um Kayn de novo por duas skills. Ele é um Viego. Ele é a porra toda, mano. Ele é um Kayn de novo. Ele é um Kayn de novo.